Música Sou dessas Sou dessas Mas você só pode olhar Música 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 Já vou logo avisando Que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar Em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Taca o ciúme, taca o ciúme Pega na mão e assume Taca o ciúme, taca o ciúme Pega na mão, pega na mão Pega na mão e assume Pega na mão, pega na mão Pega na mão, pega na mão Pega na mão Pega na mão, pega na mão Pega na mão e assume Peque, empate, empate Taca o ciúmen Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Música Música Obrigado.